Lembra do nosso beijo escondido atrás da laranjeira De quando o mato do campo virava colchão E o nosso chuveiro gelado era cachoeira Pequena, quantas estrelas cadentes rasgaram o céu E quantos pedidos eu fiz só pra te ver de véu Levanta esse véu E hoje a igreja tá cheia Seu pai te trouxe até o altar Sua mãe não para de chorar Não é tristeza Valeu a pena Por tudo que a gente passou E quem um dia proibiu agora abençoou Pequena, quantas estrelas cadentes rasgaram o céu E quantos pedidos eu fiz só pra te ver de véu Levanta esse véu E hoje a igreja tá cheia Seu pai te trouxe até o altar Seu pai te trouxe até o altar Sua mãe não para de chorar Não é tristeza Não é tristeza Valeu a pena Por tudo que a gente passou E quem um dia E hoje a igreja Tá cheia Seu pai te trouxe até o altar Sua mãe não para de chorar Não é tristeza Não é tristeza Valeu a pena Por tudo que a gente passou E quem um dia proibiu agora abençoou Por tudo que a gente passou E quem um dia proibiu agora abençoou Obrigado Lucas Reis e Tassi Que moda, amigos